Olá pessoal ligado aqui com a gente, mais uma live, olha, estamos aí gente, para mostrar o masculino que muita gente me pede, hein? Estou mostrando aqui um fornecedor na nova feirinha da madrugada. Eu vou falar direitinho sobre a nova feirinha, que é um shopping gigante, um shopping novo, tem muita coisa. Eu estou em um dos corredores aqui, você pode ver, nós estamos ao vivo um sábado aqui, olha só. Aqui está o pessoal tranquilamente, famílias passeando, comprando. Vou falar dessa blusinha aqui, que tem várias cores, vou falar do TED, aquele TED com zíper, bem bacana também. São várias cores para você escolher. E a calça de moletom, gente, masculina, inclusive, além da calça, tem blusa. As blusas são PMG, sejam bem-vindos todos que estão chegando. A calça tem também, além do PMG, tem G1, G2, G3, tá bom? Vamos mostrar então aqui, masculino, calça, moletom grosso, hein, gente? É moletom grosso, mas deixa eu colocar o microfone aqui, se fizer um barulhinho. Está aqui, eu vou mostrar aqui o moletom, como é, olha só, bem grossinho. Ah, peluciada, hein, gente? É aquele bem grosso mesmo, hein? Pessoal que se conhece de moletom sabe que eu estou falando de coisa boa, olha aqui, ó. Bolsinho, estão vendo? Moletom bacana, deixa eu mostrar por dentro aqui também, olha aqui. Está vendo? Estão vendo aí, gente? Então está aqui, ó. Ela vai fazer... Malu, você vai fazer a 50 no varejo, né? 50. 50 varejo, então vende varejo? Vende presencialmente, para envio, gente, são 10 peças aí, o preço já tacado. Converse com ela aqui, dependendo da quantidade, o preço vai ficando melhor. Ela vai aumentando a quantidade que você compra, o preço melhor, começa com 10. Então esse preço que eu falei é varejo aqui, com 45 para a gente comprar. Para eu gravar aqui foi até complicado, porque toda vez, toda hora para a gente comprar aqui na Malu, hein, gente? Eu vou já já passar um contatinho, eu não posso sair daqui por causa da internet, né? Mas eu estou mostrando. O TED, olha, tem gente olhando aqui, vou falar já já do TED, mas eu vou mostrar a blusinha, hein? Aquela blusinha, essa blusinha aqui, ela é aquela canguru, na viscolaica, ó, verso 46, 48 fácil, manga longa. Ela tem aqui, ó, o pessoal gosta de caminhar, academia, para não soltar a mão. Ela tem aqui um punho, né, que tem aquele, para segurar o dedinho ali, né? Você pode colocar ali, fica legal, hein? Bem bacana isso aqui. Ah, outro detalhe dela é que ela é tipo um mullet aqui, então atrás, ó, ela cobre o bumbum, o pessoal gosta. E aí, como um tamanho grande, fica bem bacana. Tem outras cores, Fernando? Tem. Essa aqui está 30, ela tacada, hein, gente? Varejo quanto a blusinha de viscolaica? 35. 35, 30 tacado. Então, ó, estou mostrando aqui, amarelo, branco, olha aqui, um fucsian, estou vendo uma sala, tem um off, tem preto, tem várias cores, portanto, nessa blusinha que eu estou mostrando aqui. Mais uma vez, hein? É corredor 1 da Nova Feirinha na Madrugada. Então, se você vier, tem entrada pela rua, ó, Oriente, esquina com a Monsenhor. Na Monsenhor, bem na frente da rua Henrique Dias, você vai ver lá também escrito Nova Feirinha na Madrugada, circuito de compras, entrou no Boulevard, vira à esquerda, vem direto à entrada, vira à esquerda de novo, corredor 1, você perguntou onde é o café do José ali, né? É José. Café do José. Café do Paulinho. Do Paulinho, café São José, café do Paulinho. Todo mundo conhece aquele café ali. Aí você virou pra cá, já vai encontrar. O aqui, você vai fazer a quanto, esse aqui? A 45. 45, tamanho único, né? Tamanho único. Tamanho único, mas está bem bacana, acabamento bem feito, ó. Tem uma necessidade boa, aqui no Punho também, bem feitinho, hein? A Malu vai entregar nas excursões que param, né? Aqui no Brás, né? No Brás. No Brás. 10 peças. Aí ela falou pra mim o seguinte, Fernando, pra vender uma, duas peças pra envio é complicado de entregar. E pra entregar na excursão, ela vai abrir uma sessão pra quem disser que viu o nosso vídeo. Ela vai entregar nos ônibus que param aqui, ônibus e vans da Nova Feirinha. Você entrega duas pecinhas? Duas pecinhas ela vai entregar. Então você pode levar o TED, uma blusinha, um moletom, uma calça. Tem gente chegando. Cláudia tá aqui com a gente. Tá aí, muito obrigado, hein? Então tá aqui, gente. Já fiz live de madrugada, tô fazendo agora também. Tranquilo, gente? Tranquilo, hein? Vou agradecer também, gente, o pessoal que me emprestou o Wi-Fi, que foi aqui a galera da Pambinho Modas. Tudo bem? Ela vende a modinha, a moda, a moda balada aqui. Então ela me emprestou aqui a internet pra poder usar, então eu vou dar uma moralzinha pra ela também. Quantas peças você entrega? Seis peças. Meia dúzia de peças, hein? Ó, ela tem aqui, gente, aquilo que tá todo mundo procurando, que é o macacão, né? O macacão da Virgínia. E tem outras peças, tudo no canelado, né? Essa aqui é canelado também. Esse canelado. Vamos falar de preço? Quanto daquele ali? Aqui é o macaquinho? É, macaquinho. 50 reais, moda balada. 50. Esse aqui? 45. Mas tem um detalhe, 45 vestido com zíper. Esse aqui, macacão, 55. Aqui o Virgínia, 60. Tem mais um conjunto. Sim. Tem tamanho MG algumas peças? Tem tamanho único. Tamanho único, né? Aquele ali tem MG. Tem MG. Tá. Esse vestidão aqui, olha que lindo. Quanto um desse? Esse tá... Esse modelo tá 50 reais. 50 reais. As blusinhas você tem também? Tenho também. A partir de 10 reais a blusinha, hein? Com bojo, né? Com bojo. Com bojo, hein? Bacana, hein? Então eu mostrei aqui. Vou mostrar o contatinho dela, que tá aqui, ó. É... Fala... Esse telefone aqui tá bom ou o seu lá? Pode ser os dois. Os dois, ó. Tá aqui, ó. 11-9-6-3-6-4-7-6-3-6. É Pambinho Modas. E na internet, nas redes sociais, ó. Pambinho Underline Modas. É isso? Isso mesmo. Muito obrigado, então. Você é a Pâmela, né? Isso mesmo. Pâmela, muito obrigado. Ela liberou aqui a internet pra usar e aí deu uma moralzinha ali pra ela, na verdade. Malu, Malu tá aqui. Malu, fecha. A Malu vai te receber. Não tem como não encontrar a Malu, que o sorriso tá aqui. É eu, Malu. Radiante. Malu, fecha. Ela chegou aqui pra falar com a Malu. A Malu vai te atender muito bem presencialmente, online, tá bom, gente? Então já pode mandar mensagem pra Malu agora. Qual o telefone da Malu, Fernando? Vou deixar aqui, ó. O telefone dela. Pra anotar aí. Eu vou falando, hein? 11-9-9-8-8-7-7-8-5-5-5. Salva aí, ó. Tira o print aí, ó. 11-9-9-8-8-7-7-8-5-5-5. Malu, underline fashion, underline box 125. Fica no box 125, mas não confunda, hein? Existe o corredor A e existe o corredor 1. Esse é o corredor 1, do café do Paulinho ali, tá bom? Perguntou do café do Paulinho, já encontrou. Tranquilo, gente? Tranquilo. Dica boa, hein? Dica boa, hein, gente? Bom. Vou encerrar por aqui. Agradecendo a mais uma live rapidinha pra vocês da nova feira da madrugada. Fica sempre ligado, onde tiver uma internet, eu vou fazer uma live pra mostrar pra vocês. Obrigado a todos. Ô, Arlete, tudo bem? Maravilha. Precisa levar um pro maridão, hein, Arlete? Um moletom desse aqui atrás, ó. Tá bem bacana, eu sei que ele gosta de ficar em casa, sair domingo. É, curtir aí alguma coisa de manhãzinha também, uma caminhada. Vale a pena, não é verdade? Um abraço pra quem ficou até agora. Obrigado pelo joinha. Aliás, não teve muito joinha, nem coraçãozinho hoje. Cadê, hein, Gertrudes? Cadê? Ah, Gertrudes já pegou o telefone da Malu. Muito obrigado, hein? Deixa eu esperar subir bastante coraçãozinho. O pessoal tá apertando aqui do lado. Apertando, apertando. Bastante coraçãozinho, bastante joinha, curtidinha. Muito obrigado a todos aí. Maravilha. Agora sim. Um grande abraço. Daqui a pouco eu tô de volta com mais live, hein? Olha, chuva de like agora. Daqui a pouco eu volto. Fiquem ligados aí. Chegou a notificação da live. É o Fernando Canhel aqui na live no Brasil em São Paulo, na nova feira da madrugada. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.